Uma das queridinhas de Barry Burton, a pistola GBB de Airsoft M92 Biohazard da WE. E aí, pegou a referência? Não? Então se liga nesse vídeo. Você que quer praticar um esporte diferente, saudável, com honra e conhecer novos amigos, que é o lugar certo para falar de Airsoft? Fala galera, beleza? Eu sou o Chassi e esse é o canal da Venture Shop. E hoje eu tenho o prazer de ter em minhas mãos ela, que é uma ferramenta icônica aí, de uma das maiores franquias de filmes e jogos, que é o Resident Evil. Essa pistola aqui, que é muito aclamada pelos fãs, e trouxemos ela hoje para falar um pouquinho mais sobre ela. Esse modelo que é desenvolvido pela WE Tech, que é uma marca já renomada aí em todo o mercado nacional, né? É uma marca taiwanesa, cara, e traz um acabamento, uma excelência de peças sem igual, trazendo realmente a sensação de estar segurando a arma dos jogos. Por ser uma pistola full metal, ela é muito leve, pesando aproximadamente 800 gramas, e medindo 26 centímetros totais com o compensador de tiro, que está aqui na frente, e apenas 21 centímetros sem o compensador. Outro detalhe aqui também, ó, é que quando a gente tira o compensador, ela fica exposta à ponta laranja. Então ela possui a ponta laranja, assim como pede na legislação. Mas quando se coloca o compensador, ela tampa um pouco. Conta também com as marcações aqui na lateral do slide, dos dois lados, então aqui, ó, Stars, e no Pistol Grip aqui, ó, nas talas dela, onde tem a marcação da Policestar de Racon City. Cara, e um detalhe muito legal, é que as talas dela são em polímero, que simulam madeira. E a primeira impressão que você tem aqui, até eu me confundi, assim, na hora de bater o olho, é que parece mesmo que é de madeira. É muito legal isso daqui. Reproduzindo fielmente o modelo usado em Resident Evil, Essa pistola é muito legal, porque ela consta com o modo Bear Burtle. Cara, é muito legal, porque olha esse compensador aqui, ó, que inclusive vem com as marcações aqui, ó, do Bear Burtle. E o carregador prolongado aqui, que deixa um charme muito legal, que deixa a pistola muito firme na sua mão na hora de efetuar os seus disparos. E essa M92, que conta com um design muito bacana aqui, ó, Que conta ainda com alça e massa de mira fixa. Lembrando que a massa de mira, você só consegue ter ela quando você está com o modo Bear Burtle instalado. Se você não tiver com essa parte instalada, ela não tem a massa de mira para você usar aqui na frente, beleza? E ainda um trilho inferior, estilo Picantini de 22mm, Para estar colocando um acessório aqui, que você achar melhor, uma lanterna ou um laser. E se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, Poxa, está perdendo tempo. Então já se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e ativa o sininho, Para você não perder nada do que rola aqui e nenhuma das novidades. E lembrando que essa daqui é uma pistola modelo GBB, Onde você vai colocar aqui, ó, o Green Gas no carregador E ao efetuar os disparos, ela vai ter todo o realismo e a funcionalidade da pistola real. Cara, o que traz um realismo ainda melhor para esse modelo que já traz todas as características do jogo. E uma coisa que destaca nessa pistola aqui, que traz ainda mais eficiência e mais realismo, É o detalhe dos acabamentos. Então, ó, puxou aqui atrás o cão, Ela já armou o gatilho aqui para você estar efetuando o disparo. Cara, isso é muito legal e isso é um baita de um diferencial nesse modelo. Além disso, conta com trava de segurança manual ambidestra E carregador com capacidade para 30 BBs. Os disparos podem chegar até 300 FPS com BB ponto 20, Mas espera aí, porque logo mais a gente vai trazer a nossa cronagem Para ver realmente o FPS efetivo dela nesse instante. Então, bora lá! Chega de enrolação que eu quero ver os testes dessa belezinha aqui E ver o desempenho e me sair como se eu estivesse jogando um videogame, né? Bora lá comigo! Bora matar um zumbi, né? Muito bom! Excelente, ó! Boa! Mais? Para matar um zumbi, quem quer atirar na cabeça? Muito bom! Bora lá agora para a gente ver o resultado desses tiros. É isso aí, galera! Olha esses disparos. Pega esse agrupamento aqui, ó, inicial E depois o agrupamento que eu fiz aqui na cabeça. Cara, excelente! Uma baita de uma pistola. Plataforma pereta que todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que é muito top mesmo. Mas, com todos os acessórios, Barry Burton. Cara, foi muito legal estar podendo atirar para essa pistola Que remete a toda a série de jogos do Resident Evil. Que é uma série muito famosa, uma série muito legal que eu joguei. Cara, sensacional! E deixa aqui o seu comentário. Você tem vontade de ter uma Barry Burton aqui? Ou você já atirou com ela? Fala aí para a gente que a gente quer ouvir a sua opinião. E não esquece, né? Já chegou até aqui? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, Ative o sininho para você não perder nada do que rola aqui no mundo da venda. Beleza? É isso, galera! Eu vou ficando por aqui e até a próxima!